Olá, em 2013 a Nintendo decidiu não fazer uma conferência de 90 minutos, no entanto fazer conferências mais pequenas disponíveis na Nintendo Direct. Hoje falaremos daquilo que foi a conferência de Nintendo. Bem-vindos às UAM News. Especial, Nintendo E3 2013. Começando por números, para dar uma ideia geral daquilo que é a situação da Wii U, a consola foi lançada a dia 18 de novembro e até 31 de março vendeu apenas 3.45 milhões de unidades. Apenas um terço daquilo que era projetado. Mas para impulsionar essas vendas, a Nintendo anunciou alguns jogos novos, tanto para Wii U como para a Nintendo 3DS. O primeiro anúncio foi de Pokémon X e Y, centrado na comunicação entre os jogadores com o sistema PSS, que permite ver quem está online, quem está por perto e permitir batalhas online entre os jogadores. Pokémon X e Y também permitem agora lutar contra mais do que um Pokémon, ao mesmo tempo, engolpar em cima de alguns Pokémon específicos. Logo de seguida, Super Mario 3 The World foi apresentado. A adaptação do sucesso da 3DS que nos coloca no papel de Mario, Luigi, Princess Peach ou Toad, pela primeira vez deste Super Mario 2, com a possibilidade de co-op a 4 jogadores, cada um com a sua habilidade. Ainda no mesmo mundo, Mario Kart 8 foi anunciado e é o primeiro título Mario Kart para Wii U em Full HD, com cartes anti-gravidade, corridas submarinas, corridas com motos e jogos online, até 12 jogadores. E passando para RPG, Legend of Zelda The Windmaker também foi anunciado para a consola. E esta sequel de Ocarina of Time tem o estilo mais animado, em que o overworld está submerso e teremos de controlar a direção do vento para podermos efetuar as nossas viagens entre vários pontos do mundo. The Wonderful 101, também conhecido como Project P100, que vem da Platinum Games, um jogo de ação que nos põe no papel de um ou mais heróis que têm de salvar o planeta de enormes extraterrestres. Para isso, o jogador tem de explorar vários níveis e recrutar os habitantes das cidades para serem super-heróis. Alguns destes super-heróis podem ser Toilet Man, Bonsai Man ou Máquina de Vendas Automáticas Man. Quem não podia faltar à festa foi Donkey Kong, com o seu novo título, Donkey Kong Country Tropical Freeze, onde Donkey e os amigos têm de enfrentar vikings para salvar o seu estoque de bananas. Este jogo tem 5 ilhas com vários níveis, sendo alguns deles debaixo de água ou outros em ambientes congelados. Passando para a ação, Bayonetta 2 foi revelado para a Wii U e será um exclusivo. E para além do penteado novo, o jogo promete estar repleto de ação do início ao fim, incluindo também soldados dourados, soldados que não são dourados, montanhas, lutas em aviões, comboios, torres esmagadas e sapatos com pistolas. A Monolith também marcou a presença com o trailer de um RPG cujas temáticas realísticas, tecnologia avançada e luta com espadas aponta para um Shadow Blade Chronicles. E para terminar, a Nintendo fechou a sua conferência com Super Smash Brothers Brawl para Nintendo 3DS e Wii U. Este jogo conta com a presença de, entre outros, Mega Man, Mario, Donkey Kong, Samus, Villager e Wii Fit Trainer. O canal oficial do jogo conta com 15 vídeos, sendo que deles, 8 estão em privados. Talvez sejam trailers que terão para sair. E por hoje é tudo. Durante este fim de semana, podem ficar ligados à Swam, onde haverá um podcast comigo, com o I Eat All, com o Diamond da Swam Jogos e com o convidado de ponto de interrogação. A única coisa que eu posso dizer por agora é eu sou o Shob e vocês tiveram com a Swam.